Minha gente, agora eu chamo sua atenção, vem pra cena aqui comigo, ontem nós mostramos um drama, um grande drama da Aline França Góes de 35 anos desaparecida há dois meses no bairro São Conrado a dona Terezinha e o seu Edmilson, se eu não me engano é o nome do irmão dela a dona Terezinha mãe, falaram com o repórter Marcos Couto fizeram um apelo pedindo por favor que a gente encontrasse ela nós mostramos aqui, teve no primeiro momento uma fala da mãe dizendo que o companheiro era um ex-presidiário e que existia uma suspeita de que ele tivesse a ver com isso vamos relembrar o que ela disse há cerca de dois meses não tem notícia de sua filha não tem notícia dela eu acho que era esse homem que ela convivia com ele sempre espancava ela, batia nela sempre minha filha vinha pra casa e ela não queria eu digo, me dê seu endereço ela disse, não, não vou dar meu endereço não e era assim ela estava morando em que local? em que local? e ela não dava ela disse que às vezes estava morando ali perto de Barbosa São Conrado, era Orlando Danta, tanto endereço que ela dava mas nunca deu certo a pessoa que estava com ela não queria que ela entrasse em contato com a família? não, eu acho que não quebrava o celular dela quebrava o celular como é esse sofrimento da senhora? Dois meses de notícias quando foi que ela ligou? quando foi que ela ligou? não tem, acho que nem um mês tem esperei, esperei, esperei agora achei a voz dela diferente eu digo, Aline, por que você está com essa voz diferente? eu disse, não, amanhã nem nada não, é porque eu estou gripada e pronto durante o programa nós recebemos uma informação de onde ela estaria e imediatamente a nossa equipe de reportagem foi mobilizada para ir até o local foi uma informação dada ao vivo pelo repórter Marcos Couto, vamos rever o lugar onde a nossa denunciante disse que ela estaria aí eu te pergunto, Marcos, você chegou a encontrar com ela? chegou a vê-la? e mais, nós acionamos a polícia também a Aline foi vista nessas imediações do bairro Olaria e São Carlos local onde nos fazemos presente nesse exato momento aqui na Avenida Jânio Quadros ao lado do Barracão Cultural exatamente o local onde costuma ficar a Aline é aqui, ó vem comigo, Miro Ribeiro e nosso Enilson Fittipaldi vem aqui comigo nesse cantinho aqui, ó onde fica a Associação Comunitária de Amigos do Bairro Olaria a cabo exatamente nesse ponto ela fica aqui, toma água de coco aí guarda algumas coisas por aqui tem um colchonete às vezes dormem aqui às vezes em outro local esse beco dá acesso a uma pracinha lá ao fundo e é exatamente onde a Aline, segundo os moradores ela costuma ficar a exemplo aqui vou falar aqui com ele aqui o senhor mora aqui próximo? boa noite moro sim seu nome? Igor próxima da informação que a Aline fica por aqui? fica direto toda noite ela tá aqui fica aqui atrás direto ela tá aqui toda noite com os colegas dela bebendo hoje por exemplo? eu vi ela de manhã aqui passando de manhã? é era sozinha acompanhada? sozinha tava sozinha era tem a história tem a história de um facão procede? procede, tava com o facão mesmo na mão aqui é a avenida Jânio Quadros inclusive o nosso querido Léo passou por aqui disse, olha Marcos aqui é a avenida Jânio Quadros na zona oeste da capital sergipana então nós agradecemos Léo, muito obrigado pelas informações e quando o fato acontece a notícia aparece Mariana Sena então gente depois dessa informação dada ao vivo no final do nosso programa o Marcos Couto encontrou com a Aline e a gente vai mostrar pra vocês a conversa que ele teve com ela na volta do intervalo gente antes do intervalo eu relembrei pra vocês do caso Aline desaparecida há dois meses nós recebemos durante o programa ao vivo a informação de onde ela estaria a nossa equipe de reportagem foi até lá e logo depois do programa o Marcos Couto esteve com a Aline e a gente vai entender melhor a situação dela com o Marcos Couto vem comigo? põe na cena a audiência da TV dos Sergipanos a TV Atalaia ajudou a chamar a população do bairro Olaria pra se somar a procura de Aline a jovem que estava desaparecida e uma mãe em desespero aqui na rua Jerusalém existe esta mercearia e foi neste local que a nossa equipe foi convidada a vir a pedido do senhor como é o senhor? Luiz Carlos Santos o senhor deixou ela aqui? proprietário e a Aline? está aqui desde de manhã chegou deitou dormiu acordou há pouco instante costuma ficar aí? costuma como foi que o senhor soube que estávamos à procura dela? uma colega minha ligou pra mim está aqui no telefone aí foi ela também disse que eu soube aqui ó estava assistindo a TV Atalaia soube da notícia e aí avisou o senhor essa menina aqui ó Tamires mandou as mensagens que a Aline está desaparecida aí essa menina veio aqui e disse eu vou chamar a reportagem pode trazer pra cá essa menina aqui correu e correu muito pra chamar a nossa equipe também como é o seu nome? Everlane Everlane de que Everlane? vai lá atrás dele vai lá atrás dele aí eu fui chamar vocês se você está dizendo vai lá vai lá então vamos lá vamos lá vamos lá e a população aqui em festa porque a Aline foi encontrada e por que você não quer voltar pra casa? porque eu não quero a vontade minha eu sou de maior vivenda que eu quiser mas sua mãe está preocupada duas vezes? sabe eu liguei pra ela 15 dias entendeu? eu liguei pra ela 15 dias e seu esposo seu companheiro? cadê ele? eu não tenho esposo não e aquele que é o carequinha que aparecia com você na foto? eu separei dele tem muito tempo? já eu separei dele em dezembro então sua mãe está bastante preocupada chorando constantemente e fomos lá na casa dela fazer essa reportagem você não gosta de ir lá por que? não, deixa pra lá eu posso dizer isso a ela que você não quer voltar? depois eu falo com ela eu tenho que ter o número dela eu falo com ela por telefone como é Aline? eu falo com ela por telefone já falei com ela vou falar novamente vai lá para que eles me chamem não está ligando entendeu? e aí você está morando aqui por enquanto né? não moro aqui não eu moro aqui não eu estou aqui na outra casa ali não, só não quero voltar não quer voltar? não, às vezes eu vou lá e volto eu nunca moro com a minha mãe mas ela disse que tem quase dois meses que não haver tem três anos que eu não moro com a minha mãe três anos? quando eu fui casada tem dois anos que eu não moro com a minha mãe não sou obrigada a morar com a minha mãe não eu não gosto de ficar com a minha mãe eu gosto de ser independente a Aline não quer voltar para casa o papel da TV Atalai e a TV do Sérgio Panos é esse tentar intermediar nesse caso ela não quer voltar quando o fato acontece a notícia aparece direto aqui do bairro São Carlos com imagem de Miro Ribeiro apoio de Nilson Fittipaldi repórter Marcos Couto a gente não pode afirmar mas sabemos que muitas vezes a escolha entre aspas né eu digo escolha pela rua é pelo vício das drogas que ela consiga seguir o melhor caminho e já digo para a dona Terezinha aqui que conte com a gente se precisar